E aí gente, Matheus Cunha passando mais uma vez aqui na sua telinha A partir de agora o melhor do repertório ao vivo pra você Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará Puxa minha banda Chama o bebê 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 Vou também só aqui O mesmo objetivo Até secar o meu Mas a cada dose que desce Vão vontade de ligar Vou empurrar tudo na mente Pra essa vontade passar Chama o bebê Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair E cair, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Fui beber pra te esquecer Bebi até cair, cair Olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo E toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Vai, chama no parrozão Com a Deus que eu bebo E o nome de fundação Continua do seu corpo Tá bom, fala, chama, bebê Ao vivo pra você Outra vez, tô aqui O mesmo objetivo A Deus é caro E mais a cada dose que desce Há uma vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Essa vontade Fui beber pra te esquecer Bebi até o anacai Anacai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Eu tenho tempo pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Eu bebo pra cair de novo E toda vez que bebo Eu bebo pra cair de novo Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Eu bebo pra cair de novo Chama, venheira Chama, dança e chamam a doce Ao vivo Em nome de fundação Cusa do estado do Pará Compartilha, compartilha Live, gentil, bora curtir Bora dançar com uma dozinha Ao vivo pra você Chama, dança e chamam a doce Chama, dança e chamam a doce Até eu saudade de você Oh, a gente é sempre assim Eu te ligo, tu ligar pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar E descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu vou querendo relembrar E a tua sentada no meu colo devagar E descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, 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 ah Xô, bebê Galopa, 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 galopa Vai, olha, galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Vai Vou aí te ver A teu saudade de você A teu saudade de você Oh, a gente é sempre assim Eu te ligo, tu ligar pra mim Impossível esquecer O que tu sabe fazer Eu tô querendo relembrar E a tua sentada no meu colo devagar E descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, ah Eu vou querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Olha aqui, descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, 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 eu vou Galopa, galopa, galopa Vai, galopa, galopa Vai, galopa, galopa Galopa Isso é Matheuscinho ao vivo Galopa, galopa, galopa Galopa Olha a galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Isso é Matheuscinho ao vivo pra você aí de casa Bora gente, bora compartilha a live, bora curtir O Matheus Cunhal vivou E nome de Fundação Cultural do Estado do Pará Chama, bebê Simbora de piseira, hein? Chama E a meu coração se apaixonou Por alguém que só me enganou E eu pensava que era amor Mas ela curte só, eu disse assim E falta a luzão que eu tô viciando E na tua quicada no teu que é volado E a mãozinha safado Tem o chá de cama bem dado Prata na minha casa eu vou te dar o chá bem dado Prata na minha casa eu vou te dar o chá bem dado Tic-toc, ó Dentro do seu quarto toma, 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 toma Dentro do meu quarto toma, toma, toma Chegando meu parceiro, corta, pés Que a mano tu deixou, papai E liga dedão Antes de bora com o resto, o P10 Vai beber Prata na minha casa eu vou te dar o chá bem dado E a meu coração se apaixonou Por alguém que só me enganou E eu pensava que era amor Coitado de mim, mas era curtição Eu disse igual a vozão que eu tô viciando E na tua sentada no teu que é volado E a mãozinha safado Tem o chá de cama bem dado Prata na minha casa eu vou te dar o chá bem dado Prata na minha casa eu vou te dar o chá bem dado E a mãozinha safado E a mãozinha safado Chama, chama e vai 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 Meu parceiro, Rafael, R4 Produções, a guitarra aí, ó Apareceram demais Chama o menino Chimara Israel, não diz o nome da feira, vai Eu cheguei no piseiro e vejo essa sapada Ela ainda tá ao chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola do mudão Sai daí, novinha, deixe de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo a minha namora Ela ainda tá ao chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola do mudão Sai daí, novinha, deixe de provocação Eu vou chegar pertinho dela, eu vou mandar dar uma cenoura Eu vou olhar pra... vai Para de olhar pra mim, assim se começa a nadar Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho É uma linda biela Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E é meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota Olha só Tá linda Chama no piseiro Vai ser o Rafael Beckmann na guitarra quebrando tudo, hein O homem é bom, o homem é espetacular Chama no piseiro, rapaz Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Ela ainda tá ao chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola do mudão Sai daí, Rael Deixe de provocação Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Ela entra até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola Sai daí, novinha, deixe de descer Eu vou chegar pertinho dela Eu vou mandar dar uma cita, né Eu vou olhar pra rabada Essa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a nadar Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho É uma linda biela Você sabe pra quê Desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É meu bó Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É meu bó Chama no piseiro, rapaz Sim, bora, com a Deus, cunhal, viva Cigar em nome de Fundação Cultural Chama no piseiro, bora Chama, menino Chama, vai Chama na pitariazinha assim Vai, 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 vai Chama assim Olha, quer namorar comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Até contrai certinha, mas eu gosto é da chorrada Esqueci Esqueci Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero a churrada Lá dá quando é certinho Vai lá, quer namorar comigo Tu tá de palhaçada Eu sou na putaria Eu não tô valendo nada E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero a churrada Nada contra certinho A pedra é uma danada É só batalha Eu não tô valendo nada O tempo não tipo Eu não tô valendo nada Eu disse, vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer, vem? Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando essa cara de salarim para bumer E acelerar sim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar É linda que a nossa revoada no colchão Vai, vai, vai Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar É linda que a nossa revoada no colchão Vai, 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 vai Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama no piseiro, bebê, ó Se morre o pé, esse pai vai achando que não vai doer E você, moleza e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de salarim planar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar É linda que a nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Cadê naquela nossa revoada no colchão Dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Falando dom, dom, dom Chama no piseiro, arra-me E pra que fui me apaixonar por essa malena, por essa bandida? Quem só quis usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não ganha nessa sabada? Uh, tudo no favor Pra não chutar, mas o meu coração chamou Uh, é que ela tem fama É do namor, mas é boa na cama Gostou? Um, tese Um, tese É do namor, mas é o meu coração chamou Um, tese O que é isso? 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 Você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa Quando eu tô lembrada de roupa, te dando a roupa Ai, você vai querer o meu beijo na boca Do nada, você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Alô, meu pé Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas eu sei se te se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, bate na roupa Ai, você vai querer o meu beijo na boca Do nada, você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem Quando lembrar da gente, bate na roupa Ai, você vai querer o meu beijo na boca Do nada, você me liga pra fazer aquelas coisas E sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Show, papai É isso aí, valeu, gente Fiquem com Deus Até uma próxima Você escutira o melhor de Matheus Cunha ao vivo Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará Valeu, gente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau